Colossenses capítulo 3 versículo 18 em diante Aleluia Todos acharam aí? Estão procurando ainda né? Amém Quero parabenizar os noivos de ontem à noite É lindo o casamento, parabéns viu? Ficou tudo muito lindo Amém? Todos acharam? De a palavra do Senhor aqui em Colossenses capítulo 3 versículo 18 em diante Vós mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos Como convém no Senhor Vós maridos Amai as vossas mulheres E não as trateis Asperamente Oh Jesus Vós filhos Obedecei em tudo aos vossos pais Pois isto é agradável ao Senhor Vós pais Não irriteis a vossos filhos Para que não percam o ânimo Vós servos Obedecei em tudo aos vossos senhores Segundo a carne Não servindo só na aparência Como para agradar a homens Mas em simplicidade de coração Temendo a Deus E tudo o que fizeres Fazei com todo o coração Como ao Senhor E não aos E não aos Sabendo que recebereis do Senhor A recompensa da herança E a Cristo O Senhor Que servis Quem faz injustiça Receberá em troco A injustiça feita E nisto Não há acepção de Vou ler de novo Quem faz injustiça Receberá em troco A injustiça feita E nisto Não há acepção de Vós senhores Dai aos vossos servos O que é de justiça E equidade Sabendo que também Vós tendes um Senhor Nos céus Feche seus olhos Vamos falar com o nosso Pai Para que ele fale com cada um de nós Nesta noite Senhor nosso Deus e Rei Está aqui Pai A tua palavra nesta noite Senhor nós queremos aprender A viver em família A viver ao Pai Como condiz a tua palavra E não segundo O querer humano Não segundo Aquilo que nós Achamos Ou que nós Arquitetamos ser certo Nós queremos Aquilo que é do Senhor Para as nossas vidas Então em nome de Jesus Cristo Fala com o teu povo Nesta noite Aqueles que estão Ouvindo esta palavra Senhor pela internet Aqueles que ouvirão Esta palavra Pai que esta palavra Fale fortemente A cada coração Em nome de Jesus Amém Amém queridos Esta é uma palavra Meia Direta e absoluta Onde muitas pessoas Não gostam de ouvir Mas conhecereis a verdade E a verdade vos Conhecereis a verdade E a verdade vos Vamos pegar a primeira parte Da palavra Vós Mulheres Sedem submissas A vossos próprios maridos Como convém No Senhor Como esta palavra É difícil para a mulherada Ela não é a mulher Porque a mulher Em si ela já tem Uma questão de liderança Até dizem aí fora Que o homem é a cabeça Mas a mulher é o pescoço Que a cabeça vai para onde o pescoço E não é verdade Diga para o seu irmão Isso não é verdade Diga É uma brincadeira Mas não é uma verdade Queridos Nós temos que andar Em submissão Sub É quer dizer Debaixo Missão Somos comissionados Somos direcionados Submissão Debaixo De uma mesma direção Diga Submissão Debaixo De uma mesma Direção Muitas vezes Nós pegamos A palavra Submissão E confundimos Com sujeição E colocamos Como se fosse A mulher Sujeita A todos Demandes E desleitos Dos seus maridos Não Não confunda As coisas Submissão Está debaixo De uma mesma direção De um mesmo propósito Andando em concordância Diga Concordância Queridos Quando um casal Não anda em concordância Quando a mulher Não é submissa Vive em discordância Do seu marido Geralmente tem briga Ela não é Mas isso nunca aconteceu Na sua casa Só aconteceu na minha Queridos O que acontece É que nós temos que buscar Mulheres Busquem sabedoria Porque a palavra fala Que a mulher Sábia Edifica o seu Lar Mas muitas vezes As mulheres Esquecem Que Deus deu Para elas Um dom de persuasão Muito grande Um bom sorriso Uma boa meiguice Faz toda a diferença Mulheres É que muitas vezes Mulheres Me perdoem a palavra Parece verdadeiros Machos dentro de casa É uma delicadeza Para falar É uma delicadeza De rinoceronte Né E depois diz Para os maridos Você não me entende Queridas Nós precisamos Aprender Amar Aprender A lei do amor E respeito Diga amor E respeito Aqui a palavra Fala assim Para que as mulheres Sejam respeitosas E muitas vezes Quando a mulher Trata o seu marido Sem respeito Ela recebe Uma resposta Sem amor Porque o amor Da mulher Gera O respeito da mulher Gera o amor Do homem Vocês estão entendendo? Diga amor E respeito Porque quando vocês Agem sem respeito Automaticamente A resposta É sem amor E aí é onde Vocês são feridas Onde vocês Sofrem Então queridas Aprendam A submissão A mulher tem que Orar pelo marido Muitas vezes As mulheres Querem os maridos Lindos, maravilhosos Né Barriga tanquinho No meio Lá em casa O Kedma Orou tanto Que o tanquinho Virou uma máquina De lavar Virou uma lavanderia Ficou bem grande E o que acontece É que muitas vezes Por falta de oração Vem entrando A falta de compreensão Então Quando No meio de uma casa Não há uma oração Não há Uma mesma visão Então o inimigo entra A palavra diz Vós maridos Amai as vossas esposas E não as trateis Asperamente O problema é antigo Homens O problema é bem antigo Porque o homem Tem mania de ser áspero Por quê? É uma questão de liderança Que foi dada ao homem Então ele quer se impor Mas queridos Aprendam Que a palavra fala Que a mulher É o lado mais frágil Elas são mais sensíveis O homem também é sensível O homem também é sensível Mas a sensibilidade Da mulher É mais aflorada Às vezes você levanta A voz um pouquinho Já Mago Não é mulheres É Mas os homens Também se magoam Só que os homens Tem mania de não falar E aí eles trancam Não falam E vai só cutucando Falando daquele jeito Bom dia Por quê? Um amor de pessoa E nós temos que começar A aprender A amar E a respeitar Maridos Não trate As vossas esposas Aspiramente Por quê? Porque queridos Você não é lixo E a sua mulher Não é parede Amém? Você fica lixando Ela todo dia Nossa Olha que povo chique Obrigado O que acontece Queridos É que as vezes Nós ficamos Tratando Com asperes E aquilo que nós Semeamos Nós Nós vemos no final Que a injustiça Que é praticada Ela é recebida Vamos aprender Sobre a lei da semeadura Sempre tenho falado Vou continuar falando Até Jesus me levar Quando eu planto Uma semente E aí ela germina E produz Uma planta Só dá uma semente De volta Ou dá muitas mais sementes? Hã? Quando você planta Vamos trabalhar com milho Né? Uma coisinha só de milho Quantas espigas Dá um pé de milho? Vocês sabem? No mínimo quatro Duas Três A quatro Né? Mas duas Bem grandes Vocês tem noção De quantos milhos Tem numa espiga? Porque eu não tenho Mas gente É muita coisa E se a tua semeadura For por exemplo Uma semente maior For um abacate Quantas sementes Um abacateiro dá? Alguém tem noção? Porque eu não tenho Talvez demore mais Não é? Demore mais a colheita Mas quando ela vem Ela vem E a colheita Queridos Ela é Por mais que você A semeadura Ela é voluntária Mas a colheita Não é voluntária Você querendo ou não Vai que fica caindo Na sua terra Os frutos Vai colher Você querendo ou não O fruto vai vir Sobre a terra E se você não pegar E se você não pegar Aquele fruto Que caiu no chão Ele vai abrir Vai nascer mais ainda E vai virar uma selva Daquilo que você plantou Então cuidado Com sua semeadura Diga assim Eu preciso ter cuidado Com a minha semeadura Digam homens Eu preciso ter cuidado Com a minha semeadura Se você semeia aspereza A sua mulher Por que você acha Que você vai colher Delicadeza dela Você muitas vezes Trata ela mal Com aspereza Depois que ela Toda linda Maravilhosa Cheirosa Para você 24 horas Produzida 6 horas da manhã Como se fosse Para uma passarela De chapinha E tudo Que é tudo perfeito Mas você é perfeito? Chupe essa manga Hã? Às vezes as pessoas Existem perfeição Mas não é perfeito Chegou lá para a Kedima Kedima Olha esse copo aqui Kedima Eu não tenho mão não Para tirar o copo? Queridos Um casamento Tem que ser Debaixo de unidade Amém? Amém? Casamento É parceria É uma sociedade Onde os dois Têm as suas Obrigações E deveres E direitos E muitas vezes As mulheres Entram pelo lado Da insubmissão E os homens Pelo lado da aspereza Por isso os casamentos São destruídos Mas diga assim O meu casamento Será uma bênção O meu casamento Não será destruído Eu vou viver A promessa de Deus Para o meu lar Amém? Queridos Nós temos que aprender Aprender como filhos Também A ser obedientes Em tudo Para falar assim Vós filhos Obedecer em todos Vossos pais Pois isto é agradável Aqui não está falando De alguma Nível de Obediência Está falando Obedecer em Tudo Queridos Às vezes Quando nós somos solteiros Os pais falam Não vá em tal lugar Ah mãe Dá licença Mãe Pô Sou jovem É jovem Vai Vai desobedecendo Porque a palavra Fala em êxito Aquele que diz Honra pai e mãe Morre Não é Está escrito assim Honra pai e mãe Para os seus dias Então vamos Para o lado que eu gosto Não diz honra Diz honra pai e mãe E morrei A grosso modo é isso Porque o contrário da bênção é a Porque se você não agrada Se você não honra seu pai e sua mãe Você desagrada a Deus Desagradando a Deus Você entra em Brecha Ah mas eu sou casado E a palavra fala Deixará o pai e a mãe Uniciar a sua esposa O seu marido E os dois tornarão Uma só carne Saída abaixo Da bênção da minha mãe Vai desonrar pai e mãe Mesmo casado Porque pai e mãe É pai e mãe Né E as vezes Nós ficamos desonrando Porque achamos que E gritamos E pai e mãe É um só Depois o pai e a mãe Vai embora Não é Pai e mãe morre Diga Pai e mãe Morre E aí depois que morreu Não adianta você querer Que fique lá Em cima do cachorro Ai meu Deus Meu paizinho Não adiantou Tem que honrar em vida Diga pro seu irmão Tem que honrar em vida Diga Honrar em vida Tem que honrar em vida Porque depois de morto Depois de morto Ah Meu querido Minha querida A vida é uma só Ela dura muito pouco Por mais que seja 100 anos Igual Nós Semana passada Foi o funeral Do pastor Nicanor Que morreu Aos 98 anos O avô Da pastora Kedman Foram 98 anos ali Servindo Né A Deus Um tempo Uma semana Antes do falecimento Esteve na igreja Esteve lá Orando Depois foi Foi ao hospital Pra pegar a passagem dele Pra ver Jesus direto Mas queridos Os que não honram Ficam tão desesperados Né Os que não obedecem É um desespero tão grande Então Agora Quando você Honra Fica só a boa história Fica aquela coisa De que você fez O que era certo Há um choro Há Mas há certeza Eu cuidei do meu pai Eu cuidei da minha mãe Veja o exemplo do Sérgio Não é Sérgio Foi duro Mas Ficou tranquilo Não é Porque fez tudo O que era Certo Então queridos Honre em tudo Diga Eu vou honrar os meus pais Em tudo Ele certo Ou errado São os meus pais Queridos O máximo que você Eu tive um pai Que chegava em casa Chamando Né Cachorro de amigo Ele Cara Bêbado E nem por isso Deixei de amar ele Hoje é um servo de Deus A minha mãe Brigava com ele Ficava nervosa Vem descontar em cima de mim Aí um dia Eu falei pra minha mãe Pra minha mãe Dessa maneira Pastora Mara Minha mãe Né Mãe eu não sou seu capacho Você descontar Seu nervoso em mim Se eu não descontar Se eu descontar em cima de você Eu vou descontar em quem Né Olha que gostoso De ouvir isso da mãe Né Mas por causa Ela não me amava Sim ela me ama Até hoje Só que naquele momento Ela tinha que extravasar Eu tava na frente Eu que peguei E nem por isso Nós deixamos de ser amigos Diga assim Pai e mãe erra E diga E eu também erro Geralmente os filhos erram mais Do que o pai e a mãe Mas queridos Vamos amar E valorizar os nossos pais Amém Aqui tem uma parte Vós pais Não irriteiem os vossos filhos Quem é pai e mãe Aqui levanta a mão Diga Eu sou pai e mãe E eu também posso errar As vezes também A gente erra demais com o filho Quer dominar Diga assim O meu filho Tem vida própria E merece respeito As vezes os pais Acham que filho é bonequinho Filho não é bonequinho Da estrela Pra ser dominado 24 horas As vezes Nós queremos por exemplo O filho quer ser advogado Mas o pai é médico Quer que o filho seja médico A família é uma família de médicos E se nasceu E ele gosta Da advocacia Tem que ser médico Porque o pai é médico E se ele não quiser ser nada Quiser ser pastor Não quer ser médico Não quer ser cirurgião dentista Quer ser pastor Hum? Não! Pelo amor de Deus Queridos Cada um com a sua vocação Diga Cada um Com a sua vocação Então pais Antes de ficar proibindo Mandando Exacrando os seus filhos Ore antes Fala Senhor Eu devo deixar meu filho fazer isso Senhor Eu posso fazer dessa forma Peça a Deus direção Eu sempre ouço um negócio do meu filho Que me enche o coração Ele fala assim Papai Você é o melhor papai do mundo E é muito bom eu ouvir isso dele E Deus me livre de perder Essa condição De ser o melhor papai do mundo Por quê? Porque quando ele erra Eu não dou mole Acho que vocês já viram Né? Eu ponho pra pensar Ele virou um filósofo ultimamente Né? Que pensa muito Põe pra pensar Põe na linha Mas o que acontece? Mas tem momentos que a criança Ou que o adolescente Ou que o filho mais, sei lá De 40 anos como eu Precisa de um conselho Amigo Pais, aprendam a ser amigo Dos vossos filhos Porque é melhor crescer A ser um amigo Do que o amigo do traficante Porque as vezes Os filhos não conseguem confiar No pai, na mãe Não conseguem se abrir Porque o pai e a mãe É tão general Tem aquela irmã O nosso general é Cristo Né? Mas as vezes nós O meu pai, minha mãe É meu general Sei lá como é que se fala Não, queridos Nós temos que saber dosar Por exemplo O filho quer Sei lá Colocar um brinco Sei lá Não Vou pegar uma coisa mais polêmica Que é fazer uma tatuagem Revela, né? Aí vai Não, você não vai fazer tatuagem Por que que mata nessa cara? Sou eu É banusa falando isso na cara dela Brincadeira Aí já pega Uma vara de marmelo Um de ela E pau Merece Melhor do que fazer assim Explica pro seu filho O que que a palavra fala Vai na palavra de Deus Não só vai no preconceito Da sociedade Vai no que a palavra de Deus fala Seu filho é cristão Você ensinou ele Então vai na palavra Vai na palavra Vê o que a palavra diz A esse respeito Vai lá no livro de Levíticos Você vai ver o que a palavra diz Que não dará golpe no seu corpo Não marcará nem pela vida Nem pela morte Nem pelo céu Nem pela terra Não terá as marcas Sobre o teu corpo E mostra pra ele Que quando isso acontece Você está adorando aos mortos E aí ele faz a escolha Você quer adorar a Deus? Adora Então não quer? Vai adorar morto Então meu filho Mas você vai ter consequência disso Então já expliquei pra todo mundo Que ele queria fazer Fazer tatuagem O que que ela é Aguente isso Viu pais? Aprendam porque Eu sei de vez em quando fazer isso Tá ali o menino Babando de raiva Mas queridos É a palavra de Deus Então em vez de ficar discutindo Aí chama o filho pro canto E diz Eu sei filho Que você quer fazer muito isso Mas como seu pai Eu te amo Como sua mãe Eu te amo Então eu vou abraçar você Vou orar por você E vou te ensinar meu filho Que o caminho do amor É o melhor E aí você vai ver Como seu filho vai andar com você Amém? Ou então filho A filha Sei lá Queridos Sabiam que por falta de amor Muitos jovens Procuram sexo Muito cedo Fora de um relacionamento real Porque não tem amor em casa Quem sabia disso? Poucos Por que que os filhos Se estouram Nos seus relacionamentos? É porque o pai e a mãe Abraçou pouco E beijou pouco E não disse Eu te amo Então pais Aprenda a dizer pro seu filho Eu te amo Aprenda a dizer pro seu filho Eu te amo Porque o filho precisa ouvir Eu te amo A filha precisa ouvir Eu te amo As vezes os filhos erram E a gente dá palavras De decretos Demoníacos sobre eles Nós temos que aprender a dizer Filho eu te amo Filha eu te amo E eu vou orar por você Muitas vezes O pai A mãe Não pode irritar os seus filhos Os pais esquecem Desta palavra Que é com amor Porque a irritação É porque o ódio entrou Diga assim O ódio não vai entrar Na minha casa A minha casa Será chamada Casa de oração Aleluia Vós servos Obedecei em todos Os vossos senhores Segundo a carne Não servindo só na aparência Como para agradar a homens Mas em simplicidade de coração Temendo a Deus E tudo o que fizeres Fazer de todo o coração Como ao Senhor E não a homens Vamos entrar na parte profissional Da coisa aqui Né? Como servos Na parte profissional Depois a gente entra Na parte espiritual Muitas vezes Dentro do trabalho Nós fazemos As coisas com memoração Não é? Não é? O chefe fala assim Ó É Despacha esses papéis aqui Ah tá bom Desgraçado Cara Folgado Precisando o que? E nós vamos Isso é falsidade Nós não somos pagos Para executar O nosso trabalho Somos ou não somos? Quem aqui é pago Para executar O seu trabalho Levanta a mão Então vamos executar Ou executar Com sabedoria Você tem que ser Um bom testemunho Amém? Você tem que ganhar Os seus líderes Os seus chefes Se você ficar Trabalhando Fazendo Pura aparência Uma hora A máscara cai Ela não é? Porque a gente fica Guardando coisas Guardando coisas Criando coisas Daqui a pouco A gente vomita Tudo isso E é onde a gente pede O emprego É ou não é? Porque a gente vai Guardando É quando estoura Então queridos Não faça Para agradar Ao homem Mas em tudo Expresse A glória De Deus Porque tudo Que nós fazemos É para Deus E é tudo Que eu faço A minha vida Toda É para Deus É louvor A Deus O meu andar O meu respirar O meu agir É louvor A Deus Amém? Tudo o que você faz Tem que ser louvor A Deus Queridos Quando Deus criou-nos Desde a palavra Em Isaías 43 Nós fomos formados E feitos Para a honra E glória De Deus Então se nós Somos formados E feitos Para a glória Do Senhor Automaticamente Nós não podemos Levar A vida Debaixo De falsidade Então faça Aos seus senhores Quer dizer Honre A sua liderança Estou falando Na questão Profissional Agora na questão Espiritual A Bíblia diz Que toda Autoridade Foi levantada Por Deus Amém? E as vezes Nós dentro Da igreja Ou dentro Do ministério Nós não queremos Obedecer Não estou falando De questões Doutrinárias Queridos Estou falando De dogmas Humanos De hoje Por diante Todo mundo Que colocar Relógio Está em pecado Desculpa aí Pastora Começa pelos pastores De hoje Por diante Ninguém mais Usa o celular Tem como Queridos Seguir essa doutrina Hoje Difícil Queridos Nós não estamos Falando dessa Questão Eu estou falando De ser Submisso A palavra As vezes Por exemplo Vamos dizer Que a Lu Decreta um jejum No meio Do ministério De dança Quem que é Do ministério De dança Ok Os outros Devem estar por aí A Lu Fala assim Todos Os ministros De louvor Na área de dança Vai jejuar Até Seis horas Da tarde É tranquilo? Só a aguinha Aí Em vez de jejuar Vai murmurar Tem que obedecer Para que Deus te use Amém? Aí de repente Alani Weber E o Isaac Decreta que Todos os jovens Quem são os jovens da igreja? Levanta a mão Os jovens da igreja Eu falei Para levantar a mão Foi para gritar Brincadeira Todos os jovens Agora Vai jejuar E nós vamos Para o monte Mas a gente vai Andando Que é para poder Ir profetizando Nas ruas Aí o que eu faço? Aí eu não concordo Com isso Eu não concordo Com aquilo Eu não concordo Eu não concordo Eu discordo Meu querido Minha querida Você não tem que concordar Você tem que obedecer Quem é que concordava Com as ordens Do pai e da mãe Toda vez? Quem é que sempre obedeceu Debaixo de concordância Levanta a mão Geralmente você Ah Eu não vi isso Toda vez Você obedeceu Seu pai e sua mãe Porque você achava legal Vai para a escola Quem foi todos os dias Para a escola Porque era legal estudar Quem nunca faltou Na escola Acabulou Que atire a primeira pedra Porque tem hora Que a gente não quer Obedecer Queridos Você já viu aqueles nenenzinhos Bebezinho Sabe nem falar Aí você vai dar A comida para ele Hã Aí ele vai dar Um tapa Numa colher Hã Quando nós Às vezes bate no rosto Da mãe e do pai Quem já viu Bebezinho fazer isso? Quem ensinou Esse nenenzinho A fazer isso? Hã? Nunca tinha tomado Um tapa Mas já bateu No pai e na mãe E a gente tem que Segurar a mão do neném Não é assim? Falo isso porque Aconteceu isso comigo Quem ensinou Esse nenenzinho Cheirosinho Fazer isso? A natureza do homem Já é rebelde Hã? Nós já nascemos Com rebelião Diga para o seu irmão Você já nasceu Rebelde E fala assim Nós seres humanos Somos naturalmente Rebeldes Mas o senhor Vai mudar a nossa história E quem vai ter a história mudada Aplauda ao senhor E dá glórias a Deus Aleluia Aleluia Nós podemos melhorar Queridos Muitas vezes Nós não queremos Nos submeter Agora estamos falando Submissão De uma forma geral Obedecer A obediência É o princípio Da sabedoria Diga Tem salário Diga Tem salário Para a obediência De ter o nome Capítulo 28 Todos acharam? Diz assim Se atentamente Obedeceres A voz do senhor Teu Deus Tendo o cuidado De guardar Todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas As nações da terra Se ouvires A voz do senhor Teu Deus Todas as bênçãos Virão sobre ti E te Bendito serás Na cidade E bendito serás No campo Bendito o fruto Do teu ventre Bendito o fruto Da tua terra E o fruto Dos teus animais E as crias Das tuas vacas E das tuas ovelhas Bendito o teu cesto A tua amassadeira Bendito serás Ao entrar E bendito serás Ao sair Diz O senhor fará Que sejam derrotados Na tua presença Os teus inimigos Que se levantarem Contra ti Se por um caminho Vierem contra ti Por sete caminhos Fugirá da tua vista O senhor Mandará Que a bênção Esteja contigo Nos celeiros E em todos os empreendimentos A tuas mãos O senhor Deus te abençoará Na terra Que ti Até aqui Depois vai falar Mais um monte de bênçãos Aqui Quer dizer Queridos Quando nós obedecemos Nós prosperamos Diga A obediência Abre as portas Da prosperidade Sobre a minha vida E é uma grande verdade Quando você é uma pessoa Que faz Executa bem um trabalho Não é muito mais fácil Você crescer em uma empresa Ela não é Muito mais fácil Mas se você Executa mal um trabalho Se você Discute com o seu líder Você vai ter Aumento salarial Você vai ter Sabe o que? A porta da rua E seventia da casa Não é assim? Então vamos executar Bem o nosso trabalho Queridos Com honra Vamos ser luz Em todos os lugares Diga assim Eu sou luz Em todos os lugares Sermos luz Em todos os lugares É necessário Então meus amados Não vamos andar Com pessoas Que não tem sabedoria Porque a maioria Das vezes Os cristãos Eram conhecidos Como pessoas Sem sabedorias Pessoas bravas Estressadas Ignorantes É verdade Não era assim Que o mundo conhecia Os crentes? É ou não é? Povo sem cultura Sem estudo Mas glória a Deus Que isso está mudando Amém? Porque vocês Aprenderam a estudar Só que agora Vocês vão usar Tudo isso Para ser uma bênção Na terra Em nome de Jesus Queridos A palavra do Senhor Continua nos falando E tudo o que fizeram Eles fazem de todo o coração Como ao Senhor E não a homens Tudo o que você fizer Na obra de Deus Faça para Deus Amém? Porque é lindo Quando nós recebemos O galadão do Senhor Não importa Eu vi Pessoal fazendo aqui A decoração Nós chegamos a noite Para ministrar pessoas E as cadeiras Estavam Todas arrumadas Parecia Uma noiva Cheia de tranças Que coisa legal Fazendo Dando o melhor Aí depois acabou Todo mundo limpando A igreja Arrumando para o culto É isso aí igreja É assim que a gente faz Cuidar Das coisas Do Senhor Porque é do Senhor Fazer Da melhor forma Porque o Senhor É merecedor De todo louvor Honra E glória Quem é que gosta De receber um presente? Hã? Quem é que gosta De receber uma visita? Não é verdade? De repente Você estava com salão De uma pessoa A pessoa aparece na sua casa É bom demais É ou não é? É bom Eu gosto Vira e mexe Alguém aparece em casa Ou alguém me liga Me encontra na rua Agora eu estava vindo Para a igreja Uma amiga nossa Passou por nós Uma pastora amiga nossa Aí buzinou Disse Oi Eu Oi Né? Nós Éramos jovens juntos Da igreja Falei assim Olha Eu estou com trabalho Não sei onde Eu vou te ligar Eu vou te ligar Para você pegar lá E a gente Estou dirigindo E eu quase Batei nos carros Porque é bom Quando você vê Alguém que você ama Não é? É bom Então queridos Nós temos que viver assim Alegres Felizes E fazendo tudo Da melhor forma Para Deus Sabendo que recebereis Do Senhor A recompensa Da herança Receber a herança É bom É ou não é? De vir e mexe Quem nunca sonhou Ter Um parente rico Na Europa Não é? E do nada Revela E do nada Aparecer Tiago Fritz Aqui na Alemanha Tem tal coisa Vem tomar Porce da sua herança Que nunca imaginou isso De repente Quem é um castelo Na Europa Coisa de De filme Não é? Mas queridos O Senhor tem Algo muito melhor Do que um castelo Na Europa Para você O Senhor tem Os céus Para a sua vida Ele tem Muito melhor Do que a terra Para você Há como herança Para você Novos céus E uma nova terra Há como herança Para você Ruas de ouro Há como herança Para você Realmente um local De muitas moradas Nem um condomínio Da terra Se compara Ao que Jesus Está preparando Para você Porque diz a palavra Que a nossa Leve Momentânea Tribulação Gerará para nós Um peso de glória Quer dizer Que queridos Por mais lutas Que nós tenhamos Na terra Nós vamos ter O melhor nos céus Aquela palavra O céu é o limite É verdade O céu é o limite Nós vamos viver O melhor Nós temos uma herança Diga Eu vou receber A minha herança E eu vou receber O melhor do Senhor Porque eu sirvo Ao meu Deus E Ele não vai me deixar De qualquer maneira O Senhor me ama Porque Ele é bom Amém Queridos Deus é bom A palavra do Senhor Nos diz que Ele é bom Louvai Ao Senhor dos senhores Porque Ele Ele é Bom Louvai aos Deus Dos deuses Porque Ele é Bom A sua fidelidade Dura de geração Em Geração Queridos Nós temos Algo precioso Do Senhor Uma herança Incalculável Para ganharmos Mas para isso Nós temos que aprender Essas questões básicas De viver bem Em família Porque não adianta A gente chegar na igreja Orar, 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 orar E dentro de casa Nós vivermos Um verdadeiro inferno Nós temos que aprender Fazer nossa casa Um local de paz Diga A minha casa Será um local De paz O meu lar É E sempre Será Abençoado Nós temos Que aprender Queridos Fazer nossa casa Um local de paz Eu sempre digo Isso lá em casa Eu gosto De chegar em casa E a casa Tem que se colocar Para a gente relaxar Não é? As vezes Eu e Kery A gente fica trabalhando O dia todo E aí quando a gente Chega em casa Você acha que Eu quero ficar falando De trabalho? Você acha que Eu quero ficar falando De problemas? Eu não Então o que a gente faz? A gente chega em casa Senta E vai curtir A nossa vida Não fica discutindo Problemas Situações A gente tenta Ao máximo Viver em paz Quando Claro Tem hora que a gente Precisa Acertar algumas coisas Não é? Alguns ponteiros Até para equilibrar Mas isso não é Para destruição Isso é para a glória Do Senhor Amém? Por isso queridos Aprenda a fazer Do seu lar A um lar A um lar de paz Um lar Onde o Senhor Esteja Porque a benção De Deus Enriquece E não acrescenta Dores A minha casa É abençoada Quem faz Justiça Receberá Em troco A injustiça Feita E nisto Não há acepção De pessoas Diga para o seu irmão Cuidado Ah Porque eu sou Crente Eu sou Imune Mas aí Eu vou Meto a língua No um Meto a língua No outro Faço toda a injustiça Não Diga Nisto Não há acepção De pessoas O que eu fizer O que eu plantar Eu vou colher Então queridos Cuidado com a semeadura Cuidado com blá 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 A toa Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você está sendo injusto Porque se você semear a injustiça Você vai colher injustiça Amém É a palavra do senhor Não é a palavra do pastor Cleiton E detalhe né Não Isso é coisa do velho Para você ficar bem claro Diga Colossenses É novo testamento Diga Isto não é Um decreto Da lei mosaica Isto é um decreto Da lei da graça Viu Então cuidado Isto é a graça Diga pro seu irmão Isto está na graça Isto é a graça Porque as vezes As pessoas falam Não Essas coisas É lá da lei mosaica Não querido Isto é a lei Do senhor Jesus Cristo Se você for injusto Quando você deveria ser justo Você vai ter uma vida De injustiças Ai Meu Deus Não sei o que Não Busca Busca A justiça Mesmo que façam injustiças Com você Queridos Quem nunca sofreu Algum nível de injustiça Não é verdade Todo mundo já sofreu Algum nível de injustiça Algum nível de pré-julgamento Todo mundo já teve Alguma dor Nesta área Mas não cause dores Nesta área Entende o que eu estou dizendo Pague o mal Com o Bem Como diz a palavra Quem quiser fazer o mal Faça Uma hora Uma hora Ele vai Ou ela vai Sei lá Quem vai Mas vão colher o mal Que plantaram E você plantou o bem É o bem que você vai colher Amém Quantas vezes já pensaram assim Olha agora já era Vai acontecer isso mesmo Vira e mexe Tinha pessoas que queriam Nos ver derrotados Mas vira e mexe O que que vê Vê a gente abençoado Diga assim Todos vão me ver Abençoado Eu sou filho de Deus E serei abençoado Em nome de Jesus Amém Nós vamos ser abençoados Segundo as nossas atitudes Queridos As nossas obras Tem que ser obras que permaneçam Vós senhores dais aos vossos servos O que é de justiça E equidade Sabendo que vós também Tendes um senhor nos céus Diga assim Ninguém É 100% dono Ninguém É 100% líder Todos nós Somos guiados por Deus Queridos Aqui estamos Vamos para quem tem negócios próprios Às vezes as pessoas acham Que pode tirar proveito em tudo Tem um Por exemplo Uma empresa Aí tem que pagar o FGTS Da pessoa E não paga Emborça Né E aí prejudica a vida da pessoa E acha que vai ficar tudo bem com ela Queridos Não vai ficar tudo bem não Porque quem planta também Se você é patrão E tem negócio próprio Aprenda a andar segundo a lei Amém Aprenda a seguir Tem regras Existem regras físicas Porque também existem regras espirituais Tudo é gerado no espírito Se de repente você tem uma empresa E você não honra Os seus trabalhadores Só usurpa as pessoas Cuidado Uma hora a colheita chega Então muito cuidado Nas suas atitudes como empresário Como empresária Muito cuidado Trate todos com justiça Diga justiça Amém Temos tratar todos com justiça e amor Porque queridos foi isso que Jesus nos ensinou Tratar todos com justiça e amor A Bíblia fala muitas vezes que Deus é justo Deus é justo E todo mundo diz isso né Não é só boca Não Deus é justo Deus é justo Mas só Deus é justo Diga pro seu irmão Você também E eu também Temos que ser justos Amém Porque tudo tem uma recompensa Queridos Por exemplo Todo mundo Já deve ter feito provas Aqui né Era tão bom Quando você Tinha uma prova difícil E você achava que tinha ido mal Aí você ia lá Tinha tirado uma nota azul Quem já passou por isso? Como que você ficou? Ah É bom demais Não é? A gente acha que fez tudo errado E aí chega lá Aprovado E assim que o Senhor quer Que nós façamos tudo Com zelo Com cuidado Porque nós seremos Aprovados por Ele Seremos aprovados em tudo O Senhor quer nos abençoar Quer nos prosperar Mas pra isso Nós temos que ser pessoas Que tem níveis certos De justiça Ah eu Ser justo Não é ser Uma pessoa que julga Amém Aí você fala Não Eu sou justo Não Você é julgador É diferente Julgar Querido Nós temos que aprender O seguinte Tem pessoas que tem Tantos preconceitos né Preconceito disso Preconceito daquilo Diferenças sociais Raciais Sexuais Enfim E aí nós criamos Um monte de conceitos E preconceitos Que Pessoas estabeleceram E nós adquirirmos elas Antes de você adquirir Um conceito Ou um preconceito Estude a respeito Estude a respeito É o que eu falei lá No início Das tatuagens né Antes você tem um Um preconceito Tem um conceito Vai estudar Vai conhecer o assunto Depois você vai saber Como falar a respeito Como falar a respeito Amém Porque por exemplo Tem como Alguém julgar um juiz Julgar uma causa Sem conhecimento Simplesmente chegar assim Não O culpado O inocente Tem como doutora Não Vai ser julgado depois Não tem como Queridos Se nós Se nós Não conhecermos a causa Nós não temos que julgar Nós temos que conhecer os assuntos Antes de pré-julgar a pessoa Por exemplo Chega alguém Que tinha uma vida Toda torta Da igreja Era assaltante de banco Hã? Uau Matou dez Aí chega na igreja Sinta bem do seu lado E dá aquela cutucadinha Assim Aí irmão E você sabe Que a pessoa é perigosa Como que você vai ter que fazer? Olhar assim Tipo Aí irmão Ou estender a mão Para ele falar assim Paz do Senhor Que ele seja bem-vindo Não é? Por quê? Se a pessoa entrou na igreja Porque no mínimo Está querendo Jesus Cristo Ninguém entra na igreja Por que não quer Por que entrou na igreja? Entra na igreja Porque tem algum nível De mudança de vida Não é ou não é? Quer deixar o pecado Então querido Dentro da igreja Todos nós já erramos A começar pelo pastor Todos nós tivemos Algum nível de pecado E Jesus fala Que não tiver pecado Que atire a primeira Não vamos ser hipócritas Queridos Dentro da igreja A todos os níveis De pessoas Desde a alta A baixa sociedade Desde os certos A os mais errados E todos nós Somos filhos Do Deus Altíssimo Os seus pecados Foram apagados Pelo sangue de Jesus E ninguém pode te acusar Mas as vezes Dentro da nossa casa Nós ficamos acusando Nosso marido A nossa esposa Nossos filhos Por causa do passado Diga assim O nosso passado Foi apagado O sangue de Jesus Já nos purificou Queridos Não vivam de passado Vivam Do que o Senhor Jesus Faz por você Ele conquistou Naquela cruz A sua libertação Ele conquistou Naquela cruz A sua nova vida E a glória Da segunda casa Como nós falamos Ontem aqui É maior do que Da primeira E diz a palavra Do Senhor A glória da segunda casa Não vai acabar Diga assim Eu vou viver A glória Da segunda casa E a glória Da segunda casa Não vai acabar Eu vou viver Os melhores anos Da minha vida Os melhores dias Da minha vida Já chegaram Em nome De Jesus E quem crê A aplaude Da glória a Deus Os melhores dias Já chegaram Para você Vou ter que aprender A profetizar Aprender a honrar Queridos Se nós Ficarmos vivendo De brisas De aparência Nós nunca Vamos viver A verdade Conhecereis a verdade A verdade A verdade Vos libertará Então meus amados O que eu ensinei Hoje para você Aqui são deveres Domésticos Chegue em casa Leia de novo Está aí a palavra Guarde essa palavra Colossenses 3 18 Guarde essa palavra Esses são os deveres Que nós temos que ter Como pai Como mãe Como esposo Como esposa Como profissional Como empresário Nós precisamos aprender Queridos Que tudo tem regras É ou não é? Há leis físicas E há leis espirituais E lei é lei Se você descumpre uma lei O que acontece com você? Hã? Tem sanções Ou vai para a cadeia Geralmente é isso Olha o mensalão aí Tem gente até morrendo Já no hospital Por quê? Consequência Descumprindo as leis Então querido Não adianta Olha o que a palavra fala Que coisa mais profunda O Brasil está vivendo isso, né? E nisto Não há Acepção De pessoas No Brasil se dizia Que nunca Político ia para a cadeia É ou não é? Não é assim que se dizia? Mas é isso que nós estamos vendo hoje Os políticos estão indo para a cadeia E glória a Deus por isso E que vá mesmo Que venha O governo do Messias Sobre essa nação, amém? Que venha o governo Da justiça Sobre essa nação Para que todos possam prosperar Debaixo de justiça Queridos E para terminar Nós temos que perseverar Em oração Tudo isso Só acontece dentro da sua casa Se for regado Se for regado De oração Seu marido Só vai te tratar Com amor Se você começar a orar Dizendo Senhor Põe amor no coração Do meu marido A sua esposa Só vai te respeitar Quando você orar Senhor Põe amor e respeito No coração da minha esposa O seu filho Só vai mudar Quando você dizer Senhor Muda a história Do meu filho Em vez de murmurar Em vez de reclamar Ora Às vezes o crente Murmura demais Reclama demais E ora de menos Então queridos Vamos orar mais Vamos ter melhores atitudes O povo está Numa paralisia Isso em todos os locais Não estou falando Desta igreja Ou de outras igrejas Estou falando De uma forma generalizada Hoje as pessoas Oram pouco Hoje as pessoas Leem pouco a Bíblia Você sabe Se você lê Olha só queridos Como o povo não lê Quem aqui já leu A Bíblia inteira Levanta a mão Ok Você sabia Se você lê a Bíblia Meia hora por dia Você lê a Bíblia Em menos de um ano Você tem noção disso? Diga para o irmão Menos de meia hora Por dia Você lê a Bíblia Em menos de um ano Meia hora Isso prova Que nós Não tiramos meia hora Do nosso dia Para ler a palavra Isso é duro É horrível ouvir a verdade Mas conhecereis a verdade A verdade Vos Diga o seu irmão A partir de agora Vamos tirar meia horinha Para ler a Bíblia E daqui a um ano A gente vai ter lido ela inteira Daqui a um ano Eu pergunto isso de novo Olha Guardem isso Que dia que é hoje? 24 de novembro Dia 24 de novembro Do ano que vem Eu vou perguntar isso de novo Brincadeira Mas queridos Pense bem Quanto tempo nós passamos na internet? Quem é que passa mais de meia hora Na internet por dia? Levanta a mão Eu me incluo nisso Mais de meia hora Ok Quem é que assiste TV Mais de meia hora por dia Levanta a mão Aí todo mundo Quem é que escuta músicas Mais de meia hora por dia? Você está vendo? Quem é que conversa com Rapaziada Com os amigos Mais de meia hora por dia? Aí eu pego mesmo Tem que ir futucando Senão Eu tenho que achar As suas meias horas Vocês estão entendendo? E as vezes nós não tiramos Meia hora para falar com Deus Meia hora para ler a Bíblia Meia horinha Digo para o irmão Meia hora Pode mudar a sua história Meia hora Deus não requer mais Muito de nós não Queridos Meia hora com Ele Lendo a Bíblia Lendo a palavra Em um ano Você conhece a Bíblia inteira Meia hora Não é difícil Queridos Ah, mas que hora Devo ler a Bíblia, pastor? De noite Quando estou morrendo De sono Digo para o seu irmão De noite não Na cama não Dormindo não Babando não Né Siga lá Babando Morrendo de cansado Vai ler a Bíblia Você vai aprender o que? Gênesis Vai Babar em cima da Bíblia Pega uma hora Que você está bem Sabe assim Que você está esperto Acorda um pouquinho mais cedo Toma aquela ducha E no café da manhã Leia a Bíblia Que de manhã Sua mente está Aberta Não tem tempo? Na hora do almoço O que é que tem Uma hora de almoço? Levanta a mão Quem é que consegue comer Em 20 minutos Na empresa? A maioria Come correndo Para poder dormir Todo mundo Come Dá aquela descansadinha Jejua essa descansadinha E lê a Bíblia Você vai ver Como você vai ser abençoado Você vai ver Como você A coisa vai mudar Porque quando a gente tem Conhecimento da palavra Conhecimento das leis de Deus Nós sabemos lidar Com o reino espiritual Queridos Amém? Como você vai lidar Com os ataques de Satanás Se você não conhece a palavra Lembrem Que quando Jesus Foi tentado Satanás Usou a palavra Sabiam disso? Ele usou um salmo Bem pouco conhecido Salmos 91 Atire-te daqui Para baixo Pois está escrito Que aos teus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para que te guarde De todo o mal Onde está escrito isso? Salmos 91 Diga para o seu irmão O diabo Conhece a Bíblia De capa a capa E diga assim Ele também É um dos maiores teólogos Queridos Vamos aprender A lidar com a palavra de Deus E vamos aprender Que se nós Nos aprimorarmos Na palavra Nós seremos um povo Invencível Diga assim Eu serei Parte de um povo Invencível Pois a palavra de Deus Me diz Que eu sou mais Que vencedor Sobre todas as coisas Eu sou mais Que vencedor Aleluia Em todas as coisas Queridos Você vai vencer Dentro do seu casamento A aspereza Você vai vencer A falta de amor Você vai vencer A irritação Você vai vencer A falta Porque quando você Tem a palavra Você tem as armas Necessárias Para vencer Eu queria que você Ficasse em pé agora Por favor Adoração Louvor Suba Feche seus olhos Agora As vezes O inimigo Ele fica lançando Dentro da nossa casa Tanta discussão Tanta falta de amor Que parece que o amor Acabou Que parece que tudo Já era Nós temos que começar Queridos A mudar a nossa história Temos que começar A tratar A nossa família Como a Bíblia Nos ensina A tratar nossos filhos Como a Bíblia Ensina Quantas vezes Nós lançamos palavras De maldição Sobre nossos filhos Nós nem sabemos Vamos mudar A nossa Nossa linguagem Vamos mudar A nossa atitude E começar A abençoar A nossa casa Vamos parar De irritar A nossos filhos Os nossos maridos E esposas Vamos parar De destruir A nossa casa E convidar Jesus Cristo Para ser o Senhor Dela Feche seus olhos Comece a orar Pela sua família Agora Comece a orar Pela sua casa Comece a orar Comece a dizer Para Deus Quais são os problemas Que você tem enfrentado Dentro da sua casa Comece a falar Para Deus Senhor Esta situação Senhor Está sendo difícil Pai Eu cuidar Da minha casa Está sendo difícil Senhor Eu respeitar A minha esposa Está sendo muito Difícil Senhor Está sendo difícil Fale para Deus Senhor Está sendo difícil Eu parece que Eu não sinto mais Aquele amor Que eu sentia Pai Eu estou irritado Com os meus filhos Diga isso Para Deus Fale Senhor Eu quero aprender A cuidar deles Eu quero Amar eles Senhor Não há compreensão Entre eu e eles Põe Senhor Sabedoria em mim Como pai Como mãe Para cuidar Do meu filho Da minha filha Senhor Me ajuda A ganhar Os meus filhos Para Ti Senhor A ganhar O meu marido A minha esposa Para Ti A ganhar Os meus amigos No trabalho Para Ti Senhor Eu quero Ser uma bênção Nas Tuas mãos Queridos O Senhor Quer fazer De você Um canal Da Sua glória Quer fazer De você Um potencial Na terra Ele não quer Que você tenha Uma vida De sofrimentos Uma vida De derrotas Uma vida Vazia Sem sentido O Senhor O Senhor Quer dar Um sentido Para a sua vida Um sentido Real O Senhor Quer que a sua Casa Seja uma casa Cheia Da presença Dele Glória a Deus Zele E vele Pela palavra Do Senhor Busque a palavra Do Senhor E como eu disse E como a palavra Também fala Nós temos Uma herança Nos céus Queridos Muitos se preparam Para esta vida Na terra Mas a vida Na terra É tão passageira Temos que ver O melhor Da terra Sem se esquecer Que o melhor Realmente Está nos céus O melhor Vem dos céus Não esqueça Que sua vida Aqui é passageira E que ela Vai ter um fim Mas que o Senhor Morreu na cruz Por você Para mudar A sua história E te dar Salvação eterna Se prepare Para se encontrar Com seu Deus Se prepare Eu não estou nem falando De volta de Cristo Eu estou falando De você e Jesus Você e Jesus Se prepare Porque ele preparou Um lindo lugar Para nós Um lugar Onde não haverá Choro Nem reangeio de dentes Um lugar Onde a adoração Será 24 horas Eternamente O Senhor O Senhor quer te levar Para um lugar De excelência Nenhum lugar Excelente Na terra Se compara A morada Que ele está Preparando Para você Não baseia Sua vida Na terra Como se fosse Aquilo que ele tem Guardado Para você Porque o que o olho Não viu O que o ouvido Não ouviu E nem jamais Subiu ao coração Do homem É o que ele tem Guardado Para aqueles Que ele ama Então se coloque 100% Na dispensação Do Espírito Santo De Deus Senhor Deus Eu quero orar Pelo teu povo Nesta noite E te pedir Senhor Onde quer que Chegue essa palavra E aqueles Que estão ouvindo Essa palavra Agora Pai Possam viver O amor do Senhor Senhor Possa realmente Viver debaixo De uma mesma direção Que as mulheres Sejam sujeitas A os vossos maridos E os maridos Amem as suas esposas Os filhos Obedeçam aos pais E os pais Não irritem Os seus filhos Que tudo que fizerem Façam em amor E eu declaro E eu declaro Pai que nós fazemos Tudo Tudo Para o Senhor Porque tudo Que fazemos Ó Deus É para a glória Do Senhor Então nos ajuda A engrandecer O teu nome Nos ajuda A ser luz Em meio As trevas Pai Pai se alguém Aqui nesta noite Tem vivido Nas suas áreas Na sua vida Áreas da sua vida Como trevas Eu declaro Pai que venha A luz do Senhor Que a luz do Senhor Brilhe na sua casa Que a luz do Senhor Brilhe na sua vida E que você viva O melhor do Senhor Ó Ribarabalasturidecantarabalaia Que o Senhor Te levante Que toda a área fraca Na sua vida Seja fortalecida agora Que o Senhor Te fortaleça E você seja Abençoado Abençoada Ao entrar E ao sair E onde você Põe a mão Prospere Em nome de Jesus Que você veja O frutificar Da sua obediência A Deus Que toda a miséria Física E espiritual Seja quebrada agora Que toda a legião De demônios Bata em retirada E você viva O melhor de Deus Em todas as áreas Da sua vida Que o Senhor Te cumpra Com o teu sangue Que o Senhor Mane anjos Para lutar Ao seu favor agora E onde havia retenção Onde havia paralisia Onde havia morte Haja vida Haja liberação E haja libertação Em nome de Jesus Que o Senhor Que o Senhor Te levante Que o Senhor Te dê uma nova vida Em Cristo Que tudo se faça novo Que tudo se faça novo Nesta noite Ah Senhor Que toda a injustiça Que os teus filhos Sofreram Oh Cobre-se Com a tua justiça E com o teu sangue E se eles praticaram Alguma injustiça Eu te peço Nesta noite Perdão Por eles Ah Senhor Jesus Cristo Eu sei que não há Acepção de pessoas E todos vão colher Oh Pai Aquilo que plantaram Mas eu te peço No nome De Jesus Cristo Que haja Pai Um amenizar Pelo teu sangue Que eles suportem Pai As dores E as lutas Que eles possam passar E passem pela peleja Dando glória a Deus E sendo fortificados Através do Espírito Santo De Deus Que hoje o Senhor Te fortaleça Para que você passe Por toda e qualquer situação Sabendo Que você é mais que vencedor Mais que vencedora Em todas as áreas Em nome de Jesus Cristo Oh Aleluia Que o Senhor te abra O seu bom tesouro E você possa enxergar A mão de Deus Te limpando Te perdoando E te fazendo novo Nova Em todas as coisas Aleluia Aleluias